Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de PES 2021 Mobile. E o vídeo de hoje vai ser muito especial. Seguinte, você já viu essa foto? Muito provavelmente sim. Se você acompanha R10 ou Messi, cara, você já viu essa foto. E sim, essa foto tem relação com o primeiro gol de Lionel Messi. Cara, o que a gente vai fazer hoje? Juntar Messi e R10 do Barcelona. Sim, finalmente eu consegui R10 do Barcelona. Então é hora de colocar os dois para jogar junto outra vez. Então vem comigo porque vamos jogar com o Messi Cabeludo e o R10 Sand Over. Vem comigo. Você sempre pede para me jogar com o Messi Cabeludo, né? Então hoje a gente vai jogar com o Messi e o R10. O jogador que deu a primeira assistência para o primeiro gol de Lionel Messi. Sim, R10. Então vem comigo porque hoje essa dupla vai jogar junto. E coloquei aqui, claro, Kylian Mbappé. Hum, fala dele. Vamos jogar junto no PSG. Então nada mais justo do que colocar o Kylian Mbappé. Beleza? Então é isso. Detalhe do jogador. Cara, você conhece a fichinha do Lionel Messi, né? Esse aqui é o camisa 19, no caso o que tinha 19 anos. Mas o número da camisa não tem nada a ver com a idade, cara. Então é isso. Cara, essa aqui é a fichinha do Lionel Messi. Esse daqui é o jogador que se você colocar na frente, zagueiro nenhum para. Porque não alcança ele na velocidade. E se ele bater colocado, o goleiro tem que rezar para ele ficar que nem o homem elástico. Porque é muita apelação. Então é isso. Vem comigo porque essa dupla vai para o live. E não esquece. Fala aqui nos comentários se você tem R10 e Messi Cabeludo de 19 anos. Cara, o Messi de 102 de UV. Atualizando os dados. Nosso primeiro adversário está na área. O cara tem 1167 pontos. E seguinte. Eu errei. Não é 102. E sim 103. Fala dele. É isso. Nossa. O Varane veio cansado. Beleza, hein. Que beleza. Fofonar. E é assim que a gente vai jogar. Cara, olha esse meio campo. Olha esse meio campo, filho. É isso. O time do nosso adversário está aqui. E... Cara, joga no 4-3-3. Meu filho. Eu só quero ver uma coisa. Será que essa dupla vai jogar bem? Olha, o nosso adversário apertou o pause. Belezinha. Que ele é... Mbappé. É isso. Messi. Mano, esse Messi é muito absurdo, cara. Tanto que você pensar que esse Messi é absurdo, você está pensando um pouco ainda. Beleza? Fofonar. A gente tem que ter cuidado porque, cara, aqui é o Haaland, filho. Aqui é o Haaland. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Vamos lá. Será que o Messi... Cara, já pensou a gente fazer um gol com o Messi com a assistência do R10? Vai ser show de bola. Aqui, ó. R10. Aqui, ó. Messi. Beleza. Aqui, ó. Filipe. Não, goleirão. Cara, como assim, filho? Deixa a bola passar. O Messi bateu na bola. Todo mundo dando toque sem querer. Olha aqui, ó. Vai. Procura alguém ali na frente. Ah, não conseguiu. Errar. Ronaldinho. Aqui, ó. Opa. Messi. Mano. Caraca. Mano, esse cara não vai deixar a gente repetir o lance, não, filho. Olha só. Vai. O goleiro pegou. Lembrando que esse Messi que tem uma energia, cara, muito alta. A resistência dele é muito alta. Claro. O cara tem 19 mil anos. Se não fosse resistente, filho, podia desistir da vida, praticamente. Beleza. Haaland. Campeão. Não. Ah, cara. Fiz pior. Eu desisti do lance pra... Eu desisti do lance pra... Pra acabar a vantagem e o cara chutou. Beleza. Que fazem verdadeiras obras de arte. Ele tá inspirado hoje, viu, Milton? Aqui, ó. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema pra qualquer coisa e uma solução. Mano, a gente não tá tendo a oportunidade de chutar com o Messi, não, cara. Todas as vezes que eu tentei, bateu em alguém. Calma, no segundo tempo a gente resolve isso. Beleza. Messi. R10. Opa. Beleza, garotinho. É isso. Se ele não faz gols, ele dá assistência. Beleza. Que lindo, papi. Camisa número 6. Esse segundo tempo o negócio vai ser diferente, cara. Eu não vou colocar a dolar ninguém pra fazer gols, não. Também quero vencer. Beleza. Fofonar. Aqui, ó. Opa. Será que é agora? Será que é agora? Será que é agora? É agora. Pum. É isso. Virada. Falei que agora o negócio ia ser diferente. E foi diferente. É isso. Virada no segundo tempo. Bora. Tá aí, garotinho. Tá aí. O meu também sabe. Opa. Vamos ver aqui, ó. Pega a bola. Pega a bola. E... Não, cara. Esse é o gol perfeito. Esse é o gol com a assistência do R10, cara. Aqui, ó. Não. Eu desisto. Tá aqui, ó. Maldini. Beleza. Bissaquinha. Bissaquinha. Não é esse passe. Ah, ele vai retribuir, garoto. Ele vai retribuir todo o esforço do R10. Todo o esforço. É isso. R10. Belezinha, garoto. Se na vida real o Ronaldinho deu passe pro Messi, no game o Messi deu passe pro R10. Só o maior, cara. Tá aí. Simplesmente, simplesmente, R10 e Messi. Beleza? Tá aqui, ó. Opa. Pegou. Mais um contra-ataque. Acabou a partida. 3x1 de pirata. Todo mundo saiu feliz. Todo mundo marcou gol. E a gente vai pra mais uma partida. Agora tem que sair algum gol com passe do Ronaldinho Gaúcho, velho. Vamos lá. Atualizando os dados. Vamos ver nosso adversário. Por um momento eu pensei que era a cara do meu clã, filho. Mas mesmo assim, cara, um adversário muito forte. Vamos ter trabalho? Óbvio que vamos ter trabalho. O time do nosso adversário tá aí. E ele também usa o Messi. Fala do cara. A gente vai ter trabalho, filho. E é agora. Vamos enfrentar um adversário de altíssimo nível, cara. Faz isso que eu não enfrento alguém forte no online, né? Então, chegou a hora. Chegou a hora. E esse momento é agora, meu chapa. Chegou o momento. E é agora. Beleza? Meu amigo. Maldini. Cara, pelo visto, o negócio vai ser complicado. Quem foi que deu aquele tapa de colocado? Eu não vi quem foi. Pelo visto, o negócio vai ser tenso, cara. Beleza? Varane. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Beleza? Isso. Bora. 1x0. Vincou. Mano, esse cara joga muito, filho. Só que... Vamos lá. Eu tô mais jogando do que... É... Eu colocando alguém pra bater, Messi. Cara, eu só tô jogando, filho. Só tô indo. Eu sei o quanto isso aqui vai ser difícil, cara. Eu sei. Beleza? Aqui, ó. Vai. Não. Impedido, cara. Esse é o negócio, cara. Esse é o negócio. Esse tapinha, ó. Pra fora. Isso. Eu não quero levar. Segura o primeiro tempo, cara. É isso. Acabou. 1x0 o primeiro tempo. Vamos ver no segundo. Porque no segundo vem chungo grosso, filho. Tá aí. Começar jogada, filho. Eu não quero desperdiçar chances, não. Aqui, ó. E errar. Vivo de Becker. Ó, R10. Beleza. E aí? Mano, não tem falta, cara. Bora. Aqui, ó. O Messi... Marcou o Messi. Meio confuso, né? Mas é isso. Foi isso que aconteceu. O Messi marcou... O Lionel Messi. Recebe Messi. Messi procura alguém ali na frente. Tira. R10. Tá aqui, ó. Vai. Nossa. Vai. Bapê? Vai me bapê. Vai me bapê. Que isso, cara. Quase consegui, ó. Eu tô muito pouco que eu não consigo... Essa bola. Vamos. Ainda foi falta, cara. E aí? O que vai acontecer da hora pra frente? Beleza. Tira daqui. Consegui ganhar. Meu amigo. Que partida nervosa, cara. Mano, partida de alto nível, cara. Que partida nervosa. É isso. Dei um chute e um gol. Beleza. Consegui vencer a segunda partida. Não teve nem pra onde escolher atacante, filho. A gente só foi. E conseguimos vencer. Mas que partida nervosa. Atualizando os dados. Nosso próximo adversário tá na... Cara. É só adversário forte, filho. Meu amigo, Peter Shek. Cara, é um atrás do outro. Na moral. 1.660 pontos, né? Eu acho que nas partidas online, foi o mais forte que eu já enfrentei, cara. O time do nosso adversário tá aí? Tá aí, filho. A gente vai ter trabalho. Bora. Tá aí. Vamos enfrentar o Manchester. Tem cara muito forte. E, mano, eu não sei se esse clã é BR. Nem sei se isso é um clã. Muitas coisas que eu não sei. Sobre esse... Ah. Os caras se embolaram ali, filho. Ninguém foi pro lugar nenhum. Impedido. Ainda bem. Só sei que a defesa desse cara deve tá muito forte, cara. Muito forte mesmo. Porque, filho... Beleza. Bora. Aqui, ó. Vai. Messi. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Capu. Deixa eu ver aqui. Opa. R10. Sempre R10. Imbapê. Beleza. Pois gol. Coloco lá na frente, ó. Imbapê. Olha o cara, velho. Consegui tirar minha bola. É o seguinte, filho. É o seguinte. O negócio é o seguinte. Ó. Não vou mais dar passe longo, não, cara. Vou dar o passe curto. Espera aí. Vamos sair jogando. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. O negócio... O negócio é... Cara, ele conseguiu recuperar minha bola, filho. Conseguiu recuperar minha bola. Nem tentando dar passe curto, eu acertei. Bora. Está em boa posição. Vai. Messi. Tocou no bumbum, cara. No bumbum. Está aí. Contra-ataque fatal. Pô. Contra-ataque, filho. Beleza. Está aberto o placar. Vai. Mano do céu. A defesa do cara é muito forte. Muito forte mesmo. Partiu para frente pela ponta esquerda. Ele sabe muito bem onde os jogadores dele estão passando. Está se posicionando. Lançamento por entre a defesa. Ele se marcou bem essa aqui. Falei. Esse cara, ele... Fez o lançamento para frente. Aqui, olha. Que de Mbappé. Vai. Mano. Que cara forte, filho. Na moral. Que moleque forte. 1x0. Vai. Beleza. Chutão para frente. E errar. Mbappé. Agora é com o Messi. Messi. A gente ganhou escanteio. Vou colocar aqui na entrada da pequena área. E Mbappé. Vamos ver? Empate. Caraca. Está aí. Vamos. A gente conseguiu empatar. Bora. Colocar aqui, olha. Beleza. Pô, Skoll. Aqui é o R10. Messi. Aqui. O goleiro pegou outra vez. Vamos ver aqui, olha. Bora. Vai. Vai. Não, cara. Pô, se fosse fora da área, tinha sido pênalti. Mas como... Quer dizer, tinha sido falta. Como é dentro da área, o juizão não dá. E rouba. Não dá e rouba. Vou ter que fazer mudanças, cara. Se eu quiser, pelo menos empatar esse jogo. Está aí. Beleza, mano. A gente... Nossa, sofreu um contra-ataque muito tosco agora. Bom para o moleque. Mas para mim não foi... Aqui, olha. Beleza? Fossei. Beleza? Olha lá o Messi. Vai. Aqui, olha. Vamos. Empate. É isso. Bora, garotinho. É isso. Dois a dois. Já tem... Alguns minutos para o cara... Fazer a virada. Mas é isso. Bora. Jogo duro, filho. Jogo muito duro. Beleza. Vai. Beleza. A gente já tem oportunidade. Já temos oportunidade, cara. Beleza, cara. A gente perdeu. Não. Meu amigo. O cara chegou com tudo, filho. Acabou a partida. Dois a dois. Que partida dura, filho. Mano, esses dois últimos adversários. O negócio foi muito quente, cara. A gente chegou duas vezes e fez dois gols. Quer dizer, nada. O cara que chegou duas vezes e fez dois gols. A gente lutou muito mais. Por isso que eu estava falando. Mano, eu não estava satisfeito com a derrota. Perdemos o dois a um. Porque a gente tinha chegado muito. O que eu sei é que a gente fez três partidas. Duas partidas foi com adversários muito fortes. E, mano, a gente deu conta, filho. Ganhou de um e empatou com o outro. Meu amigo, você viu que Ronaldinho Gaúcho e Messi têm futuro, filho. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários se você tem essa dupla. E é isso. Valeu. Fui. Fui.